Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mano, hoje a gente vai turnar esse carrinho aqui, cara E vamo que vamo, mano Beezer Neo É tanto carrinho que eu tô turnando, mano, que eu até perco o nome de cada carro Pra mim, gente, é muito carro que eu tô turnando, tipo Passo vídeo de, tipo, 10 vídeos Uma sequência só e Cara, tá complicado Então, às vezes, se eu esquecer o nome do carro, me perdoem, tá, mas É muito carro Peraí, bati É, carrinho não é muito bom, não, gente Ele derrapa muito, esse é o problema, cara Mas é um carro rápido pra caramba, né Só porque tá na categoria dos supers Eita, bati Não, 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 vamo lá A direção dele é bem tranquila, mano Opa Parece que quando chega de noite tem mais moto no GTA, né, mano Vocês já notaram isso? Chega noite tem muito mais moto no GTA do que de dia Ui, quase que bati Ah, 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 ah Sabia que ia fazer isso Olha lá, Vizernil Esportivo Ah, não é nem um super, é nem um esportivo, mano Olha, errei feio nessa, hein Perdão, gente Não, perdão, perdão Aí o bicho, ó Caramba, é bonito tem o mesmo carro, hein, cara Bem chique Vamo lá, mano Blindagem, 100% Freio no máximo Para-choque dianteiro Vamo ver o que tem aqui de bom Fazer esse splinter com carbono, cara Para-choque dianteiro Vamo ver Realmente, ah, personalizado Vamo pegar personalizado Motor, filtros de ar Nossa, mano Colocar no máximo, né, mano Ui, cara, que bom E oito pintado MK2 secundária Caramba Motor no máximo Escapamento Olha isso, gente Oito escapamento no carro, meu amigo Que isso Cara, umas coisas muito insana Que você vê no GTA Tipo, você fica Tipo What the fuck Coloca a visita de carbono Nossa, ficou da hora Programa esse carro, mano Ali Vamo colocar Colocar esse aqui, mano Ai, que bonitão Tem até tetinho solar, hein, mano Que foda Travas do capô Ah, tem que subir Então vou pegar essas modernas aqui Ah, luzes Vamo lá Farol Penãozão Hit de neon nos quatro lados Ah Cor do neon Hum Oxe Vamo lá Estampa Ah, tem estampa o carro, meu amigo Caramba Ah, mano Pra vocês que eu não sou nem um pouco Fã de Carro com estampa assim Cara, zoado Deve ter que colocar essas que são menores Loquinha Vou colocar branca Porque eu vou pintar esse carro aqui de branco, cara Pintura Cor primária Ah, metálico Ah Branco gelo Pô, vamo colocar um pelado aqui, galera Pra vocês vão achar da hora Verdinho fica da hora, hein Olha, mano Como fica da hora Perolado com verde Da porra, mano Tá assim, mano Cor secundária Vamo ver Ah, lá em cima Cadê? Vai ser branco gelo mesmo Nossa Olha essa cor perolada Que bonito que ficou, mano Caramba Aqui vai ser branco também Branco gelo Beleza Teto Hum Ah, vou pegar esse kit de corrida aqui Bastante coisa pra colocar no carro, mano Vamo ver Colocar essa saia de jeito de carbono Spoiler Ah Caramba Cara, eu curti esse daqui, ó Tetraero, hein, mano Vai ser esse aqui mesmo Tipo, é diferente do que tem os normais, né, mano Geralmente é a mesma coisa Então vamo dar uma diversificada às vezes nos vídeos aí pra Olha a roda, mano De roda Esportivo Brumada Nossa Super 5, mano Tá de brincadeira com a minha cara, né Pneu personalizado Melhori a prova de bala Tomacinha preta Ah, é assim mesmo, mano 23, 23 Isso aí Nossa Olha isso, mano Caramba Cada personalizado que você dá no carro O carro vai ficar muito monstro, mano Muda até a cor do volante Já mostro pra vocês, mano Vamos dar uma testadão bicho aqui antes Ó, gente Opa Bom, eu acho que ficou um pouquinho melhor pra dirigir Por causa que a gente trocou o freio Eu não sei se Eita Eu não sei se o ECU do carro Ele melhora na direção, né Não faço ideia, mas Sempre que a gente troca Faz a tunagem O carro fica bem Bem melhor pra De direção, mano Uia Cara, mas tá bem suave pra dirigir, mano Ai, caramba, mano Quase Quase Mas eu não assalto nada a ver aqui, mano Só pra gente ver se dá Se a gente consegue dirigir bem esse carrinho A frequência tá bem suave, mano Não tô tendo dificuldade, não Ó Vocês viram, né Não tinha como passar ali Pera, mas tá bem tranquilo de dirigir, mano Ó Fazer a curvinha aqui, tranquila Tomando uma na principal Que agora Eita Cara, cagaço de bater, hein, mano Bati Ah, meu Deus Vamos fazer o seguinte, galera Olha Olha Como é que ficou por dentro, meu amigo Olha o bancão, cara O bancão pica pra caramba Nosso teto solar agora é teto solar mesmo Porque não tem nem mais vidro ali Que a gente bateu Vamos dar uma Vamos dar uma volta aqui em primeira pessoa Não, show de bola o carro, mano Tipo, não tem Eita Aquela hora que o carro sai da Sai da pista Tipo, ele fica voando Você não sabe o que faz, sabe Ah, tá da hora o carro, mano Ah, era o móvel Olha lá Até ganhei um Uma conquista Pera, mas tipo assim O carro em si Tá da hora pra cá, não, mano A direção dele tá da horinha também Não pode sentar tanto o dedo assim, cara Olha lá O que eu tô fazendo aqui, ó Tem que ir meio na Malemolência, ó Eita Olha, mano Esse carro aqui, gente Não, não é esse aqui, não Esse aqui era um carro raro aqui, mas não é, não Cara, mas bem tranquilo esse carrinho aqui, mano Vamos fazer o seguinte agora Vamos lá no aeroporto E dar uma testada monstra lá Porque lá a gente descobre a verdade, né Vamos lá Então, galera Cheguei aqui no aeroporto, mano Tá ali o carrinho já Deixei ele no grau pra gente dar aquela testada A portinha dele é pro pra cima Mano, essa tonalidade em verde que a gente deixou aqui Ficou muito bonita, ó Tá vendo que a lista dele é verde, ó Ficou muito show, cara Vamos testar, mano Essa cor branca ficou da hora no carro mesmo, hein Vamos lá Olha Vamos ver se eu corro tudo isso mesmo, então Ó Tem que dar uma freadinha, mano Senão Vocês viram, né Que o carro não O carro não obedece muito bem, mano Tem que dar uma freadinha, senão 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 o carro não vai, não Ou você vai pra fora da pista Nossa, eu achei um espetáculo Tipo, o design desse carro é muito da hora, mano É raro a gente achar um carro com teto solar, né Tipo, deve ter um monte Mas eu ainda não tunei ainda, né Tipo, suave Mas até agora, pela experiência que eu tô tendo Tipo, esse carro com teto solar Eu achei muito da hora, mano Ó Falei pra vocês, galera Viu? A gente perde direção totalmente As curvas aqui tem que fazer freando Senão Não vai ter um Uma Uma aderência tão boa assim, cara Ó lá Ó lá, tão vendo, gente? Ó, tem uma curvinha lá na frente, ó Ó, desacelera Freia Faz a curva Tranquilo Agora o que não dá pra gente fazer a curva É tipo, acelerandão, assim Tem que dar uma freadinha, cara Ele não faz com o impulso do carro Ó, você vê que ele já invade demais Uma pista normal, assim, cara Faz o seguinte Agora Tá, porra Faz o seguinte Câmera de primeira pessoa e vamos Assim, primeira pessoa Achei da hora pra caramba esse carro, mano Até agora, né Também fica tudo branquinho, né, cara Ficou outra coisa o carro, ó É claro o carro se você pintar ele inteiro De preto ou de branco, eu acho Na minha opinião, mano Tudo carro Se você deixar, tipo, o interior Tudo preto ou branco Fica, nossa Tá bonitão, cara Ó, tem uma mini curvinha aqui, ó Tem que largar um pouco Pra fazer, ó Ó, curva grande lá na frente O que você faz? Tira o dedo do acelerador e vai Ah, não, não Ui, quase É uma patina de noolinho, mano Deixa eu só tirar o dedo pra ver Não, não vai Também não tava com o volante da Tchal, tá? Não tem como saber, né, mano Ó, mas lá na frente, gente Tem uma curva bem fechada Vamos ver Ali é certeza que eu vou ter que frear, mano Ó, agora Freia Faz a curva Ó Tá muito rápido Ó, freia Faz a curva Ai, caramba Foi Foi É isso aí, mano Bem, galera Então esse aí foi o videozinho do carrinho, mano Show de bola Galera, se você não assiste no canal Se inscreva e deixa o seu likezinho Vai me ajudar pra caramba Pra criar mais conteúdo aqui pro canal E é isso, mano Obrigado aí quem ficou assistindo Até a próxima Fui Like you Be strong To hold the powers of the sun Um, é isso, mano Tá bom E aí Um, é isso, como eu vou fazer É isso, como eu vou fazer